Deus vai dar um basta nessa situação, prepare-se, o basta de Deus vai te alcançar, só que Deus vai usar a tua boca para profetizar, para que o basta aconteça, isso aqui é mistério de Deus, tem endereço certo, Deus está falando particularmente com alguém aqui hoje, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus coloca um basta na situação que a mulher tsunamita estava vivendo, só que a boca da mulher tsunamita foi usada para que o basta acontecesse, o filho da mulher tsunamita havia morrido, e desde o momento que aconteceu, ela começou a profetizar, vai tudo bem, e a profecia da mulher tsunamita, e a palavra que saiu da boca dela, transformou aquela situação, a palavra que saiu da boca da mulher tsunamita, transformou o luto dela, e deixou a situação da forma que ela decretou, ficou tudo bem, Deus manda falar para o teu coração, a tua boca será usada para dizer que está tudo bem, e o que vai acontecer, vai ficar tudo bem, desde o momento que aconteceu o problema na vida da mulher tsunamita, que ela já começou a declarar, o marido dela perguntou, como é que você está, ela disse, vai tudo bem, várias pessoas perguntaram, como é que vai a tua casa, como é que vai o teu filho, vai tudo bem, a tua boca será usada a partir de hoje para decretar um basta, Deus manda dizer para ti haverá um basta, estou eu te visitando com o meu basta, mas é a tua boca que será usada para colocar um basta, é a tua boca, é o teu profetizar, é a tua fala, Deus manda dizer para ti, prepare-se para ser instrumento meu dentro desse lugar, o milagre vai acontecer, o basta vai acontecer, mas Deus vai usar a tua vida para que tudo se transforme, é resposta, é confirmação, toma posse e declara, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta palavra, Deus te abençoe.